Oi gente, boa noite. Eu sou diabética, faço uso de insulina e queria fazer um teste com o medidor de glicose, no caso o açúcar. Aí eu quero medir a quantidade que tem num copo aqui assim de Coca-Cola. E esse açuco aqui é açuco de maracujá, só a polpa natural mesmo, sem açúcar e água. Essas fitinhas aqui são as fitinhas reagentes. Aqui. E eu quero medir o açúcar da Coca. Duzentos e quarenta e quatro. Olha só gente, uma gotinha, uma gotinha só no copinho de Coca. Agora vamos ver o suco natural da polpa da fruta, só com água e sem adição de açúcar. Gente, isso é impressionante. Olha isso. O quanto é importante realmente modificar os nossos hábitos alimentares. A Coca, o refrigerante e um suco natural. Olha a diferença. Não só pra quem faz uso de insulina, pra quem é diabético, mas pra qualquer pessoa, pra manter a saúde, o quanto isso é importante.